Uuuuh! Oh oh! Oh ho! Oh ho! Está carregando, ó. Também até deixou carregando aqui pelo Dr. Man, não acerta, não. Se é lá carregando é pra... Tá... Legal, está lá, viu? Tô quer? Ah... Esse aqui Com a regalinha em pedalinha, viu? Olha aí, é muito bonita, olha aí, é muito bonita, é muito bonita, olha aí! É... Grande Heitor! Grande Heitor! Grande Heitor! Esse é meu sobrinho bisneto, gente! Ele é filho de minha sobrinha neta! É o grande Heitor! É o grande Heitor! Ele é filho de incrível direto! Matheus chega, dá uma enrolada, né? Posso botar outra coisa que seja boa pra todo mundo! E eles estão nos dedinhos! Muito legal, gente! Eles estão nos dedinhos, quando termina ele volta e tudo! Quando termina ele volta e tudo! Já por causa dos... Estímulos sensoriais, né? Barulhos! Essas coisas, né? Que ele não gosta... Vem pra cá! Ó... Não faz aquele bagunça aqui, não! Dá pra agora, né? Né, Heitor? Não! Um? Um? Quem vai se apertar? Obrigada, obrigada.